E hoje foi o dia do nosso Leozinho aproveitar a presença do paisão Murilo Ruf e da vovó Zaida. É claro que o restante da família também não ficou de fora. E por esse motivo, a diversão foi ainda maior. Até porque hoje, eles tiraram o dia para fazer pinturas e ensinar o Leozinho a desenhar. Pensa numa bagunça boa, viu? E o momento mais emocionante foi quando o Leozinho quis desenhar a mamãe Marília Mendonça. E ele fez isso de um jeitinho todo especial que a inesquecível rainha da sofrência merece. É saudade demais, né, Léo? Confira o vídeo. Mas que lindo! Você tá aí a minha raca toda linda. Que coisa mais belitinha! Agora de novo, tem que ser mais. Pinta, pinta. Na, 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 pinta. Estimular o Leozinho a desenvolver a sua imaginação é super importante para essa fase e também para essa idade. Então gostaríamos de saber a sua opinião. Você acha que matricular o Leozinho em uma escolinha infantil com a idade que ele tem hoje ajudaria o nosso pequeno a se desenvolver e a não ficar tão ligado às lembranças da mamãe? Ou você acha que não? Não esqueça de deixar aqui nos comentários. Aproveite para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que o seu comentário e a sua curtida ajuda bastante o nosso trabalho. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!